Mais puro que as estrelas, mais claro que o ar no dia, és monte de graça cheia o coração de Maria. És monte de graça cheia o coração de Maria. Pensar em fazer previdência, que numa ver a alegria. Foi esta a grande promessa do coração de Maria. Foi esta a grande promessa do coração de Maria.